...muito grande com o funcionalismo público. Acho que o primeiro ponto ao assumir a Prefeitura é colocar os salários em dia. Nós sabemos da parcela do 13º de 2015, do 13º de 2016, o salário de dezembro de 2016, esses triênios que não foram colocados em dia. Nós temos uma preocupação muito grande com a questão da isonomia salarial, é um tema que nós escutamos e é muito abordado hoje. Nós temos aí os contratados, não tem o salário equiparado, e chama muito a atenção que hoje são os concursados, os efetivos lutam por essa isonomia. E a gente quer fazer isso com total transparência. Temos uma preocupação muito grande em montar-se no plano de educação, mas com toda a categoria presente. Não posso eu, enquanto gestora municipal, saber o que é melhor. Quem sabe o que é melhor para a educação são as pessoas que ali estão. Nós sabemos da questão da formação do caráter do indivíduo, ela se dá de 0 a 6 anos. E hoje, tristemente, em nossa cidade, fecham-se 7 escolas, entre elas, algumas de educação infantil, que estariam cuidando dessa primeira infância das crianças. Queremos também, além da correção salarial, e nos preocupa, nos aprofundarmos e entrarmos de cabeça no PCCR, no nosso plano de cargos, carreiras e remuneração. Hoje a gente fala muito em capacitação e atualização, mas hoje o profissional dentro do município de Cabo Frio não tem essa oportunidade. É muito caro um curso de pós-graduação, mesmo uma entidade pública. É muito caro um mestrado e um doutorado. Até os próprios cursos de extensão são caros. E a Prefeitura tem, por competência dela, e por obrigação, dar essa oportunidade ao seu funcionalismo. Estamos falando dos profissionais de educação e os demais profissionais da Prefeitura. Isso é uma preocupação muito grande que nós temos também, além da reabertura da escola. Outra questão que tem, que também muito nos incomoda, faltam professores na rede. Nos espanta, porque a gente vê uma lista de contratos tão grande, mas quando a gente vai dentro de uma unidade escolar, faltam. Nós temos um problema sério com as auxiliares de classe. Existe a necessidade desse profissional dentro de sala. E faltam muitos desses profissionais. Embora quando você pega uma folha salarial, como a que circulou na internet, tem muitos ali contratados, mas ilustres e desconhecidos das unidades e das direções de unidade escolar. Nós nos preocupamos também com a questão hoje do um terço de férias, voltando para a questão salarial, nos preocupa muito. E exatamente a gente que anda deixando isso aqui. Mais uma vez repetindo, queremos chamar os profissionais para junto conosco montarmos esse novo plano de educação. Só assim nós vamos avançar em Cabo Frio, só assim nós seremos vistos de outra forma, só assim nós nos tornaremos espelho para os demais municípios. Não só pelas nossas belezas naturais, como o nome já diz, naturais, mas também por sermos modelos de gestão pública, modelos de gestão e modelos de políticas públicas em todos os segmentos efetivos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.